Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como você está vendo, meu polão está aqui atrás, né cara? Estamos num lugar bem afastado da cidade e hoje eu vim trazer um conteúdo de valor para vocês, rapaziada. Coisas básicas que todo dono de carro deve saber. Todo dono de carro deve saber dessas coisas que eu vou falar nesse vídeo e vai ser muito importante para você. Para você que está tirando carta agora, para você que vai dirigir agora, para você que pegou um carro e não sabe de nada sobre essas coisas básicas e as coisas que vocês têm que fazer diariamente e coisas que você tem que fazer toda vez no seu carro aí, sem falta. Rapaziada, vou trazer esse conteúdo pesado para vocês. Hoje estamos aqui com o meu polão, vocês podem ver que o carro está muito lindo, rapaziada. Muito lindo de verdade, se liga nessa visão, mano. Esse carro é muito lindo, rapaziada. Muito lindo, me encanto todos os dias com ele. Polo Sedan é nave, rapaziada. O bagulho é chave demais, você é louco. Pintei a roda de preto brilhante aqui, ficou muito bala, mano. Se liga. Saiu todo o conteúdo no canal pintando essa roda aqui. Para você que não viu, então vale muito a pena vocês conferirem lá no canal, porque o videão está brabo demais. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira coisa que todo dono de carro deve saber e fazer isso corretamente, senão vai danificar seu motor durante um tempo, rapaziada. Reservatório de água. Esse daqui é o reservatório de água do meu polo. Vocês podem ver que está um pouco sujinho. Quando eu colocava água de rua, eu não sabia nada disso aqui. E ele ficou desse jeito aqui por dentro, rapaziada. Ele fica meio amarelado. O que é isso aqui, cara? Isso aqui só vai acontecer no seu carro se você ficar colocando água de rua, cara. Água de rua danifica a parte de arrefecimento do seu carro, cara. Danifica. Sempre que você for colocar água no seu carro, rapaziada, sempre usa água desmineralizada. Aí muitos vão me perguntar, mas, Gá, cara, onde eu acho essa água desmineralizada? Eu posso chegar, comprar e já colocar direto, sem problema? Não vai dar problema no meu carro? É água ideal para mim usar no meu carro? Sim, rapaziada. Água desmineralizada é essencial para você usar no seu carro, cara. Essa água aí, já fala, cara, ela é desmineralizada. Não tem jeito. Ela foi feita para pôr na parte do reservatório do seu carro e para rodar dentro do seu motor essa água. Quanto que eu vou pagar, Gá, nessa água? Será que eu vou pagar muito caro? Será que ela é muito cara? Rapaziada, você vai pagar em média de R$6,00 em um litro. Cara, vem bastante, de um litro aqui dá para você colocar de boa. Eu sempre compro dois, né, para deixar em casa, para ir completando quando vai sumir na água, durante um tempo, eu vou completando com ela, para não faltar. Cara, isso daí é muito essencial, rapaziada. A parte de arrefecimento do carro acontece por água da rua, cara. Muitos casos é por água da rua. Então, não fique colocando água da rua no seu reservatório. Uma outra coisa, cara, que vocês devem saber também, é a troca do óleo, cara, no tempo certo. Muitos de vocês já devem pensar assim, mas, cara, como que eu vou saber quando eu tenho que trocar o óleo do meu carro? Rapaziada, assim que você trocar o óleo do seu carro, o rapaz vai colocar um negocinho aqui, uma, tipo uma fitinha aqui do lado de dentro, aqui para você ver, é, o óleo que ele colocou, e a quilometragem que tem que trocar, né, o óleo aí, é muito importante. Depende do óleo aí, tem uma certa quilometragem que você pode fazer, depende do óleo, tem uma certa quilometragem diferente, cara, depende muito do óleo que você vai pôr. Cada óleo tem uma quilometragem diferente. Então você deve saber disso. Cara, tem muita coisa na internet também, coloca o modelo do seu carro lá também, no Google lá, que você vai achar todas as informações aí, de quantos km, quantos km você vai precisar trocar o óleo que você colocou. Então sempre escolha o óleo certo, cara. Coloque, rapaziada, o óleo na numeração original do carro, cara, vai lá no manual, vai naquela ficha técnica dos carros lá no Google lá, e pesquisa no seu carro aí a ficha técnica, para ver qual tipo de óleo vai no seu motor, o óleo correto de fábrica, que aí você vai comprar a mesma numeração, então isso daí é essencial para vocês. Uma outra coisa, rapaziada, que é muito essencial para vocês, é isso aqui, rapaziada, eu vou falar para vocês, pela manhã, cara, pela manhã, vocês sabem que o carro pela manhã, né, cara, ele força muito, ainda mais quando está frio, ainda mais quando você coloca álcool no seu carro, que ele força demais a chave. Uma coisa essencial para vocês, cara, que eu já falei sobre isso em vídeo, mas como hoje é um vídeo especificando aí, coisas que todo dono deve saber sobre carro, então vai entrar nesse conteúdo, é pisar na embreagem, rapaziada, pisar na embreagem, após dar a primeira partida da manhã no seu carro, e assim como toda hora que você for sair com o seu carro, o carro estiver parado, sempre pise na embreagem, cara, ele vai aliviar um pouco a partida, o que que eu faço, como que eu faço isso aí, eu só dou uma pisada, solto e ligo? Não, rapaziada, não é isso, assim que você conectar a chave aqui, no miolo da chave, você vem aqui na embreagem, pisa na embreagem até no fundo, pisou, dá aquela meia volta, deixa acender todas as luzes do painel, cara, isso daí é uma alternativa para vocês também, cara, para vocês aprender, liga a chave, espera todas as luzes do painel acender, e a hora que ela apagar, eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, deixa eu pegar a chave aqui, você vai colocar a chave aqui, colocou a chave, você vai ligar lá, todos os sensores, tudo que tem no carro, vai ligar, aí ele vai apagar, vai ficar só essas luzes aqui acesas, essa daqui não fica acesa, porque essa daqui eu estou com porta-malas abertas, então ela me indica que o meu porta-malas está aberto, mas vai ficar todas essas luzes, vocês podem ver de novo, novamente, vou ligar a chave, vai acender todas as luzes, a hora que apagar algumas luzes, que é a hora de você dar a partida, nunca dê a partida logo de... Nossa, entrou um bicho aqui, velho, caramba, sai bicho, filha da mãe, nossa cara, estou atrapalhando bem a gravação aí, nossa senhora, mano, que susto, cara, você é louco, então rapaziada, nunca ligue seu carro já direto, que nem aqui, você vem aqui, já chega, nem espera acender, nem espera apagar, e já dá a partida, nunca faça isso, porque pode danificar seu carro, espere, então vamos lá, você vai dar a meia chave, vai acender todas as luzes, espera apagar, aí você vai, pisa na embreagem até o fundo, segura, e vem e dá a partida, ele vai aliviar bastante a partida do seu carro fazendo isso, pode ter certeza, rapaziada, pode ter certeza disso que vai aliviar muito, cara, isso daqui é essencial, cara, nunca ligue seu carro correndo, naquela, nossa, naquela, naquela velocidade, não esperar fazer nada, rapaziada, nunca faça isso, beleza? uma outra coisa, cara, muito essencial, que vocês não devem fazer, que isso daqui vai acarretar muita coisa no seu carro, vai, principalmente a embreagem, cabe para o pau, se você ficar fazendo isso, o que, rapaziada, sempre que você for, né, entrou no carro, está dirigindo lá, vocês podem ver que o pólo, ele tem um descanso do pé, né, o que que é isso? é para você não ficar direto com o pé na embreagem, cara, muitas pessoas tem o costume aqui, de estar dirigindo aqui, está dirigindo lá, vamos supor que o carro está na terceira, está na terceira lá, engatei, né, na terceira, muitas pessoas tem o costume de ficar com o pé em cima da embreagem apertado um pouco, e acelerando, não façam isso, rapaziada, que isso daí pode estragar a sua embreagem do seu carro, cara, isso daí é uma coisa que estraga mesmo, cara, não fique com o pé na embreagem, engatou o carro, já solta a embreagem, descanse do pé, para vocês não acabar forçando a embreagem aí, uma outra coisa também para vocês, cara, que muitos não sabem, e devem saber, nunca ande com a mão em cima do câmbio, muitas pessoas tem o costume de estar dirigindo e ficar com a mão em cima do câmbio, que não fiquem rapaziada, que isso daí acaba forçando também o câmbio, você pensa que não, mas acaba forçando um pouquinho, então tire a mão, engatou a primeira, engatou a terceira, quarta, quinta, engatou a quinta, está na pista, tira o pé da embreagem lá, fica com o pé tranquilinho, não fique com a mão aqui em cima, deixa o carro fluir, por isso que muitos carros tem encosto de braço, para você ficar aqui, não ficar aqui em cima, em cima acarreta aí um problema mais para frente aí, do seu câmbio, não fique com a mão no câmbio, não fica com o pé na embreagem também, isso daí é essencial, essa dica aí é muito essencial para vocês, entendeu? Essas coisas aí rapaziada, é uma coisa muito principal, que você não deve fazer no seu carro, vocês que estão acostumados a andar com o pé na embreagem, andar com a mão no câmbio, nunca ande, porque pode acarretar um problema mais para frente, então é isso aí rapaziada, algumas coisas aí que eu falei, se faltou mais alguma coisa aqui, que eu não lembro, eu faço outro vídeo, e comento também em outro vídeo, outro conteúdo, demorou? Só não vai faltar conteúdo para vocês, eu acho que esse conteúdo foi muito importante para vocês, ainda que tem dúvida, sobre algumas coisas, que deve e não deve fazer no seu carro, cara, umas coisas aí que, essas dicas que eu dei para vocês, são muito essenciais, para você usar o seu dia a dia, coisas básicas, que você tem que saber, para deixar seu carro aí, sempre naquele naipe, de nunca quebrar, mano, o carro nunca vai, se você cuidar do seu carro, fazendo essas coisas, seu carro aí vai, ter uma vida útil muito top, cara, isso daí foi mais um vídeo, para ajudar vocês aí, a ajudar, a melhorar a vida útil do seu carro, para vocês que não sabem, para vocês que estão comprando carro agora, não sabem nada sobre carro, então essas dicas são valiosas, compartilha rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, e estamos rumo a 17 mil inscritos, e está vindo um projeto novo para o Polo, projetão bala, vai vir muito vídeo top, então fica ligado rapaziada, muito obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho